O músico nigeriano Tony Allen, baterista e criador do gênero Afrobeat com o compatriota Fela Kuti, morreu na quinta-feira em Paris aos 79 anos. A informação foi divulgada à FP pelo empresário do artista, que acrescentou que a causa exata da morte é desconhecida, mas ressaltou que não foi a Covid-19. Nas décadas de 1960 e 1970, Allen foi baterista e diretor musical de Fela Kuti, com quem criou o Afrobeat, um gênero sincopado que mistura o ritmo yorubá ao jazz e o funk, que se tornou uma das correntes fundamentais da música africana do século XX.